Vamos falar sobre a indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. Lembrando, Gabriel Galípolo foi indicado pelo presidente Lula, mas ainda tem que passar por uma sabatina no Senado. É uma data que ainda não está definida, mas o governo quer que seja antes da reunião do Copom, marcada para o dia 17 de setembro. Bora falar sobre esse assunto com a Isabel Mega? Está lá em Brasília porque é isso, né, Mega? O governo está com pressa, era um nome já esperado. E o que você ouve aí em Brasília com relação a essa indicação? A aprovação já é dada como certa? Conta para a gente. Bom dia. Oi, Carol. Bom dia para você também. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no jornal. Olha, ninguém está vendo muita dificuldade de aprovação nesse nome, tanto na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, que é a primeira parada de Gabriel Galípolo no Senado Federal, quanto no passo seguinte no plenário do Senado. Ele, aliás, já é um conhecido dos parlamentares nesse tete-a-tete mais pessoal mesmo, porque um ano atrás, lá em julho de 2023, ele foi sabatinado pelos senadores da Comissão de Assuntos Econômicos, que a gente chama de CAI, o nomezinho que a gente dá para essa comissão, e depois, no mesmo dia, ele teve a aprovação também no plenário do Senado. Para que ele consiga se tornar o novo diretor do Banco Central, o novo presidente, portanto, do Banco Central, ele precisa da maioria simples dos senadores lá no plenário. Então, o Passor pela CAI vai para o plenário do Senado, se a gente tiver a presença dos 81 senadores, precisa de, no mínimo, 41 votos. É sempre em relação à presença, ao quórum de senadores. Então, se a gente fosse transportar lá para julho de 2023, ele conseguiu 39 votos. Carol, a gente tinha um plenário não tão no coro máximo, digamos assim, então ele também conseguiu essa aprovação com folga. Agora, o que precisa ser definido? A data, de fato, como você mencionou, o governo tem essa intenção de fazer isso antes da próxima reunião do Comitê de Política Monetária. O Gabriel Galípolo, como diretor, ele já participa dessas decisões, ele é diretor justamente dessa área de política monetária, mas há uma expectativa de que a próxima reunião ele já possa participar como presidente do Banco Central. Então, o prazo fica mais apertadinho. O senador Wanderlan Cardoso, que é o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, pretende conversar com os outros senadores, são 27 membros na comissão, pretende, claro, conversar e essas conversas já vinham acontecendo há algumas semanas. Isso foi falado pelo próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, para que eles possam acertar uma data. Se tudo ocorrer como foi há um ano, eles podem fazer esses dois caminhos, tanto na comissão quanto no plenário do Senado, em um único dia. Votam na comissão durante a manhã, depois, durante a tarde, votam no Senado. O Senado está ali um pouco afetado também pelas eleições municipais, os parlamentares têm feito sessões ali semi-presenciais, estão nos seus estados cuidando dos seus arranjos regionais, pensando nas eleições municipais. Mas é possível apostar ali nesse esforço, considerando que Rodrigo Pacheco tem feito acenos aqui para o Palácio do Planalto, mantém uma boa relação nesse sentido, também com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é quem cuida, portanto, da equipe econômica, e foi quem anunciou o nome de Gabriel Galípolo. Então, há indicativos bastante favoráveis, tanto à aprovação de Gabriel Galípolo, também quanto a essa perspectiva de data, mas, de fato, nada ainda cravado aqui na capital federal. Outros dois diretores do Banco Central devem ser indicados. A gente perdeu contato com a Isabel Mega, mas já trazendo para a gente esse cenário de expectativa para aprovação do nome de Gabriel Galípolo no Senado.